Bom rapaziada, hoje a gente vai conferir aqui a nova atualização aqui do Car for Sale Mobile A atualização aqui trouxe bastante coisa interessante né, a gente já consegue ver aqui mudanças aqui no mapa do jogo Inclusive disseram que tem um mapa novo, só que eu vim aqui galera e só aparece o mapa de Drift né, que chegou na última atualização do jogo Inclusive né, naquele vídeo da atualização de Drift eu tinha comentado pra vocês que eles adicionaram a pista de Drift né Mas a gente não tinha aí basicamente o freio de mão né, então a gente não conseguia fazer muito bem o Drift aí por falta do freio de mão Então nessa atualização aqui eles adicionaram o freio de mão né, parece que eu realmente estava certo, estava faltando ali o freio de mão e eles adicionaram Vocês percebem também né, que agora temos dois novos botões aqui na tela, que seria o botão de pulo né, pra você pular e o botão aqui de correr né, pra você correr mais rápido Só que eles consertaram aquele bug né, do personagem sair correndo rapidão né, que era mais rápido do que o carro né Agora ele corre tipo que normal, padrão e vocês conseguem ver que tá diferente aqui né, antes aqui ficava aqui o ponto de ônibus né Só que eles mudaram mano, trouxeram aqui a oficina de Tannin né, pra cá, pra gente fazer o Tannin aqui do carro né, tá a mesma coisa galera Só que aqui do lado né, a gente vai ter uma novidade, que é o ferro velho galera, um novo emprego aqui do jogo Igual aí, o carro fosse ele de PC né, e aqui a gente vai ter um NPC, que a gente pode aqui conversar com ele Só que a gente precisa de metal aí, a gente precisa ter metal aqui, pra gente tá vendendo pra ele E onde que a gente consegue metal? No próprio ferro velho dele ó Aqui a gente tem um turbo né, vamos pegar aqui ó, peguei aqui um turbo, eu posso vir aqui ó, e conversar com ele Que ele vai me dar aqui 20 dólares aí, pela peça né, que eu peguei ó, tem aqui outra parte né, aqui ó, tem outro turbo Beleza, daqui alguma coisa? É, então ó, galera vai ter várias coisas aí espalhadas aqui nessa área E você pode tá coletando, depois você chega aqui e troca aqui com ele ó, 60 dólares, se você tiver zerado sua grana aqui né Tiver falido aqui no jogo, é uma boa aí pra você recuperar dinheiro Você também pode chegar aqui no carro ó, e você tipo que bate nele, vai batendo mano, vai batendo ó E com isso né, tem a chance aí de soltar peças Então ó, vamos ver se soltou alguma peça, conversar aqui com ele É, não soltou nenhuma peça, mas tem a chance aí de soltar peça né, você ir bartelando aqui o carro né Igual não na versão de PC né rapaziada É, tá meio bugado galera, eu tô batendo aqui no carro e meio que não tá soltando peças aqui né Então eu acho que tem que ter um time aí pra spawnar peça de novo E olha só que da hora né, os carros aqui batidos véi, muito louco ó Aqui tem uma peça, daqui é uma peça? É uma peça aí ó Vou mudar aqui pra ele, e a gente consegue aí dinheiro Então se você tiver falido aí no jogo né, por algum motivo Agora você vai ter aí grana pra, basicamente né, voltar às vendas né Pra você não falir né, então agora não vai dar pra você falir aqui no jogo e ficar zerado Se você ficar zerado e pra não começar do zero de novo, você pode tá fazendo isso daqui né Vem aqui no ferro velho, vai pegando aqui pouquinho pouquinho, vai pegando os ferrinhos no chão E tal, eu acho que leva um tempo pra spawnar cara Porque era pra tá saindo né, quando eu bato aqui no carro ó Eu bato aqui no carro e não tá spawnando nenhum ó Ou caindo no chão, alguma peça, alguma parte Ao menos eu não tô notando isso né Então, deve ser algum bug e na próxima atualização eles devem consertar essa questão Galera, trouxeram aqui novos carros para o jogo Eu não sei aí como a gente consegue eles, talvez aí seja por leilão né É, a gente vai conferir isso com as próximas gameplays aí A gente vai tentar achar os novos carros Que seriam carros esportivos né Carros SUVs, como aí, é, X5, X6 E também, Hypercars né, os super carros aí, tipo o Pagani Então ó, tem Pagani nessa atualização, tem Dodge Vibe Os outros carros aí que eu não sei né Mas enfim galera, é, vou pegar aqui uma viagem rápida né Porque meus carros é de Drift, então é um pouquinho ruim né É, andar aqui pelo mapa E aqui no Car Marketing né, a gente teve uma atualização E o Car Marketing aqui do jogo, ele tá totalmente diferente galera Olha só como que tá o Car Marketing aqui agora Olha só a quantidade de carros galera Tem muito carro aqui agora hein Caramba velho, olha isso É, tá igualzinho agora o Car Marketing né, da versão de PC Vamos ver se a gente encontra algum carro novo né Essa BMW aqui já tinha Essa Meca já tinha, já tinha É, eu acho que deve conseguir realmente por leilão né Eu acho que esse Dodge aqui, não lembro se tinha né Esse Dodge aqui Agora tem Sport Carros né, carros esportivos Não sei se esse Dodge aqui se encaixa nesses carros esportivos Ou se já tinha ele Na verdade eu não lembro rapaziada Não lembro aí ó Olha só a McLaren também Muito top Vamos ver o preço dela aqui ó É, ah beleza mano Dois milhões Essa, vamos ver se ele aceita aí Sei lá Um milhão e novecentos mano Que é tipo Que é a grana que eu tenho né É Parece que ele aceitou né E agora a gente tem uma McLaren aqui Então ó Vamos dar um rolê aqui de McLaren galera Eita que tá Alto aqui o som da bichinha Até abaixar um pouquinho aqui o som do jogo E vamos dar um rolê aqui galera Porque eles atualizaram o mapa né Então algumas coisas aqui estão diferentes né Como a rua aqui velho Antes não era assim Parece que eles aumentaram aqui o tamanho do mapa né A questão aqui dos locais né Tá mais distante um do outro agora Antes não era assim Vamos ver aqui a vila Parece que tá diferente também ó Ah tá diferente mesmo hein galera Parece que aumentaram ela hein Bora ver aqui ó Agora é uma única entrada Antes era duas ó Carrinho aqui dos dois lados Bacana hein Cara sabe o que que isso daqui tá parecendo? Tá exatamente igual mano Aquela casa ali na curva ó Vamos só tirar a dúvida mesmo ó Vamos ver se essa daqui é a última rua É galera essa daqui é a última rua Eles deixaram o layout aqui do bairro né Igualzinho é da versão de PC Vamos ver aqui pra esse lado ó Olha tem uma casa nova aqui a venda hein Vamos ver o preço dessa casa Será que dá pra gente comprar galera? Essa casa custa um milhão E eu acabei de gastar um milhão e novecentos aí Na McLaren né Então eu não vou ter grana pra isso Só se eu vender ela né Aí eu teria a grana pra comprar essa casa Olha só que casa da hora mano Então parece que eles tiraram a outra casa aqui do jogo Ela ficava nessa rua aqui Depois a gente confere ali Se a outra casa ainda tá mano Mas olha só essa casa nova Bem maior né Bem mais bonita aí que a outra A outra é bem simples ó Da hora mano Será que tem como agora customizar aqui o interior da casa? Não sei Só comprando ela aqui pra gente ver né Mas enfim Vamos entrar aqui no carro Vamos continuar explorando aqui Pra ver se a gente acha mais alguma novidade aqui É na vila ó A outra casa Se eu não me engano Era essa daqui É Era pra tá aqui né Realmente mano Eles mudaram aqui A vila de casas né Só que os carros que estão vendendo aqui Continuam os mesmos E cara Isso daqui tá tão igual a versão de PC Que essa rua aqui é cortada ó Igual na versão de PC cara Eles tão copiando tudo mesmo velho Tão copiando tudo mesmo Daqui a pouco vai ficar idêntico aí mano Tudo vai ficar idêntico aí A versão de PC né Mas vai levar um tempinho aí Vamos pra esse lado aqui Ver se a gente encontra alguma coisa de novo né Porque disseram que tinha um mapa novo nessa atualização E até agora eu não achei Será que é essa mudança que teve no mapa Ou eles adicionaram uma área nova aqui hein Olha só onde tá o leilão aqui agora Bem longe né Da nossa oficina Mas parece que aqui no visual Ele tá do mesmo jeito né Parece que não mudou nada no visual aqui do leilão Tá exatamente do mesmo jeito E ali ó Tá a nossa oficina não mano Eu costumo te falar oficina A nossa loja aí De vender carros Então demos a volta aqui no mapa O mapa tá maior Tá mais comprido né E as coisas agora estão mais distantes né Antes o leilão ficava aqui na frente E ali na frente ficava o CarMax Agora tá um pouquinho longe aí Eu achei mais interessante isso Vamos ver se tem como fazer o tanning aqui Dessa McLaren galera Tem como a gente reparar ela Tem como a gente lavar ela E trocar a cor né Eu vou trocar galera Deixar ela assim Até agora eu não vi nenhum carro aqui Que tenha tanning tipo de body kit né É mais aqui na pintura Lá vai ele E é isso né Poderia ter mais opções aqui de tanning no jogo hein rapaziada Poderia ter mais opções de tanning Tipo de trocar a roda né Trocar a placa né Aqui nem tem opção de placa né De colocar a placa aí no carro E fazer outras coisas né Outros pequenos detalhes aí no carro É consertar ele com uma animação né Você botava ali e o carro sobe Igual na versão de PC né Um dia eu acho que vai chegar uma atualização E deixar o jogo assim Olha A câmera de interior agora mano Isso daqui não tinha antes hein Ao menos eu não lembro rapaziada É Não tinha câmera em primeira pessoa antes hein Olha só o volante virando aqui direitinho Ó tem um painel aqui Fibra de carbono né Obviamente não tá aí Tão bem detalhado Inclusive né O gráfico do jogo né Teve uma melhorada nessa atualização Então eles procuraram melhorar o gráfico aqui E é notável mano Você consegue ver que não tá tão serrilhado assim Só mesmo aí o visual do mapa né Você consegue ver bastante serrilhado e tal Mas no veículo aqui ó Cara tá com a textura bem melhor que antes Olha isso Até anoiteceu hein rapaziada Vamos dormir aqui Vamos ver se no próximo dia tem leilão aí Pra ver se a gente consegue algum dos novos carros né Bom vai ter leilão às 8 horas da manhã Agora é 7 horas né E eu preciso aqui vender a nossa McLaren mano Então vamos tá anunciando ela aqui Inclusive mudar o HUD aqui velho Olha só que da hora Tem como aprimorar aqui Ah o meu já tá tudo no máximo né É vamos ver aqui Olha a marretinha que da hora Ah eu acho que eu precisava pegar a marreta Depois eu vou testar isso ali no ferro velho né Então ó vamos aqui Cadê McLaren Vou tentar vender ela aqui galera Por sei lá hein 2.500 Vamos ver se a gente consegue vender por 2.500.000 Aí ó Vamos anunciar ela aqui Espero que chegue alguém rápido né Calma aí deixa eu tirar essa marreta aqui da mão Senão o pessoal vai ficar meio assustado Já chegou um cliente aqui O leilão vai começar agora mano Eu preciso ir rápido mano Vou ter que vender pra esse cara aqui mesmo hein Bora mano Pra que dar a volta cara Ó Ele paga aí É eu acho que ele paga o valor que eu tava pedindo hein É de fato ele pagou o valor que eu tô pedindo Mano mudou um pouquinho ali né Fiquei até um pouquinho confuso Mas enfim Bora partir aqui pro leilão Ó o primeiro carro ali ó Já dá pra ver que é uma BMW Não me interessa mais Vamos comprar aqui nosso ticket né É E vamos chegar aqui no leilão Bora ver mano Bora ver aqui qual que vai ser o segundo carro né Eles não consertaram esse bug De ficar tipo aqui A paradinha né Em cima da BMW né O primeiro carro ali ó Acaba que fica tampado né Meio bugado isso daqui Mas enfim Bora conferir aqui Quais vai ser os próximos carros aqui desse leilão hein Olha galera Apareceu aqui uma F-150 Raptor aqui ó hein Eu não sei se ela é nova mano Eu não tenho certeza aí Mas por via das dúvidas né Eu vou tentar pegar ela aqui no leilão hein Vou dar um lance aqui de 1.500 dólares Vamos ver ó Não Não deu certo rapaziada Vou tentar dar um lance aqui agora De 2.200 dólares aí pra ver Não Também não hein rapaziada Parece que o pessoal Tá Disputa tá boa aqui Mas agora eu acho que é minha hein Deu um lance aqui de 3.000 dólares E é nossa aí ó Ford Raptor F-150 galera É o modelinho mais novo dela aí ó Bem bonita mano Bem bonita aí ó rapaziada Vamos dar um rolê aqui com ela Olha o interior dela Mano da hora né Que agora tem essa câmera de interior Infelizmente não é tão realista assim né Mas Agora pelo menos a gente tem o interior aqui do carro né Eita quase que eu bati no meu carro de drift Nossa Ela é rápida galera Não tão rápida né Mas ela é Ela é forte até ó Gostei mano Vamos deixar aqui na loja né Depois a gente vende ela Tem uma parada que eu esqueci de mostrar pra vocês né Mas antes Vamos testar aqui Se Com Essa marreta aqui funciona né Eu acho que a gente precisava disso daqui Oxe O carro sumiu Cadê o carro que tava aqui mano Tinha dois carros ali ó Do nada sumiu né Vamos ver se agora vai Ah Agora sim mano Eu que sou burro mesmo Que tava tentando do jeito errado Mano Do nada Eu bato no carro Sai o intercooler Vamos coletar aqui ó Caiu essa pecinha aqui também A gente já aproveita e coleta né E vamos continuar batendo aqui ó Bateu Saiu outra pecinha ali Vamos ver a variedade aqui de peças que sai né Acho que não tem uma variedade muito grande não Já tá saindo aqui peças que eu já peguei outras vezes né Diferente mesmo foi o intercooler Ó Caiu uma pecinha ali Que eu ainda não tinha Ah Volante Ah beleza Eu bato no vidro do carro Sai o volante Mas Da hora né Pelo menos tem esse sisteminha aqui ó Tem uma animaçãozinha Um negócio brilha e tal Gostei mano Gostei Será que tem como bater nesses daqui ó Vamos ver Ah não tem como Nem aparece o botão ali do lado hein Cadê ó Ah esse daqui já é da Pou Vamos pegar aqui o turbo Vamos pegar todas as peças Vamos ver se tem uma grana boa mano Será que compensa trabalhar nisso daqui mano Ferro velho Eu acho que o melhor é ficar vendendo carros né Mas se você tiver zerado sua grana aí Por algum motivo né Tiver dado game over aí pra você Eu acho que é uma boa sim Você ir fazendo isso daqui né Então ó Coleta as peças aqui Mano a peça ficar flutuando velho Calma aí Será que tem limite aqui de coleta? Tem um delay pra coletar aqui Eu tô clicando ó Demora um pouquinho pra coletar Mas enfim Eu acho que Só falta essa daqui Coletei todas Eu acho que sim Vamos ver se dá uma grana boa aqui ó É 300 dólares É uma graninha aí Caso você tenha Ficado zerado aqui no jogo né Você consegue recuperar sua grana É pelo menos um pouco de grana né Pra pelo menos comprar um carro aí E voltar pras vendas Cara eu tô me sentindo Tó aqui com essa marreta Olha só isso cara Da hora né Ela fica se mexendo Interessante É interessante É galera Eu tinha vindo aqui E eu esqueci de mostrar pra vocês né Os NPCs aqui do jogo né Agora tem NPC novo ó Tem esse velhinho Tem essa mulher aqui que Eu chego perto dela Lá para de andar né É Tá meio bugadinho né Os carinha aqui com roupinha de Poxa que roupa é essa mano Que camiseta é essa Tá escrito alguma coisa ali Só que não dá pra ler muito bem né Mas ó Tem NPC novo aqui É Não dá pra ver Ler muito bem Por causa da textura né Esse outro aqui também Tem uma roda ali parece O cara aqui mano Acabou de chegar da praia Vem comprar um carrinho né A mulherzinha aí andando ó É Tá bem engraçado isso daqui velho Aí eu chego perto e elas param É Uma só parou Mas enfim Vamos ver aqui os carros É Parece que não tem nenhum carro novo aqui Deve ser tudo por leilão mesmo hein galera Os novos SUVs aí Os novos carros esportivos Esse daqui eu acho que é novo hein galera Só não tenho certeza né rapaziada Porque eles não botaram uma lista né Só falaram que são 6 novos carros Na imagem só aparecia AX6 né Aparecia também o Dodge Viper Que eu não consegui encontrar aqui E o Pagani Huayara Os outros 3 aí Eu não consegui identificar né Na verdade não aparece na foto Então na foto só tem os 3 E eu não sei quais são os outros 3 carros novos né Então Eu fiquei meio que na dúvida aqui É Se aquele carro ali é novo né Inclusive rapaziada Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado aqui Dessa nova atualização aqui Do Car for Sale Mobile É O jogo tá evoluindo mano O jogo tá evoluindo aqui Aos poucos estão adicionando aqui Coisas novas né É novas atualizações De forma mais frequente Aí sempre tá chegando Nova atualização aqui no jogo Então Com o tempo aqui A gente já vai ver o jogo aqui É ficando bem idêntico aí A versão de PC né Ficando bem parecido aí Com a versão de PC Uma coisa que eu reparei também Oxi Achei que a mulher tava segurando Sei lá um cinto Mano Eu olhei aqui Mas era aquela linha ali de trás ó Parecia que ela tava segurando cinto na mão Sei lá velho Mas ó Tem alguns personagens aqui ó Que eles ficam sentados na caixa agora ó Antes não tinha isso daqui Então aos poucos aí Eles tão adicionando alguns detalhes no jogo Coisa que não aparece na lista da atualização Mas você jogando aí Você consegue perceber Espero que tenham gostado dessa nova atualização Essa atualização já tá disponível né Pra download aí na Google Play Store Vou ficando por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo